É, chuva que deu esses dias. É, aí ó. Eles devem fechar ali, né? Por que isso aqui é torto, pai? Tipo assim? É, pedra, né? Isso aqui é da natureza, né? É criado pelo homem. Só que a água veio transformando essa paisagem aqui. Ali também? É, é tudo pedra, a natureza, né? O homem que fez. Nossa, legal! Ali acho que sim, ó. Porque as pedras, tá vendo? Tá tudo bonitinho uma do lado da outra. Ali ó, ali também, né? Ali já acho que não, ali já é feito mesmo. É, já fez. O programa tá gravando o seu canal? Tô gravando. Canal. Vou deixar um like, um like maroto.